E aí, Maturas de Pantão? Bom, hoje eu tô aqui pra gravar mais um episódio de Maturas Land, gente! E olha só! Quem tá com skin novo aqui? Essa aqui é a Thalita, gente. Olha que fofa! Olha que lindinha que ela é! Ela é toda rosinha, tá vendo? Eu fiz ela, eu mesma criei ela e eu achei ela a minha cara, gente. Ela é muito fofinha. E hoje, gente, eu tava explorando Minecraft... Nossa, meu Deus do céu! Eu tava explorando Minecraft esses dias e... Esses dias não, né? Tipo, hoje eu encontrei, gente... Eu fui pra um deserto, né? Aí eu encontrei no deserto várias e várias pirâmides! Eu encontrei quatro pirâmides e eu quero ir nelas hoje com vocês, gente. Eu tô muito ansiosa, sério. Eu tô louca pra ver o que tem dentro dos baús de lá. E eu vou levar vocês junto comigo. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero falar pra vocês que o mouse que eu tô usando é o mouse do meu notebook. Então, se vocês ouvirem um barulhinho assim, é o meu notebook, tá bom, gente? Eu preciso comprar um mouse novo, mas eu tô procurando um mouse que ele tem um amortecedor de barulhinho, sabe? Quando você clica, não faz barulho. E isso tem, só que eu não sei se eu vou conseguir comprar aqui no Brasil. Eu vou ter que esperar ir pro Japão pra comprar, porque lá no Japão tem, mas eu não sei se tem no Brasil, entendeu? E daí, por enquanto, eu vou usar o mouse do computador mesmo. Eu não vou deixar de gravar pra vocês, até porque, né? Mouse é uma coisa significante, né, gente? É só pra melhorar mesmo a parte de barulhos, mas até lá vocês não aguentam, né? Tinha gente até que tava falando que gostou do barulhinho do mouse. Que é o do meu notebook mesmo, tá, gente? E agora... Bora lá explorar. E, gente, eu esqueci de falar pra vocês também que eu fui pra uma mina, muito legal. E nessa mina eu encontrei várias coisas, olha, eu cutre ferro, ouro, lápis azul e muitas coisas. Sério, eu fiquei muito feliz. E eu vou deixar essas coisas aqui, porque eu não sei o que eu vou encontrar lá dentro. Então, provavelmente, né, eu vou precisar de espaço no meu baú, gente. Assim. Eu vou pegar metade só do ferro e vou levar. Batata eu vou deixar. E eu acho que tá no modo pacífico. Meu jogo, não sei, eu preciso ver. Tá anoitecendo já? Cadê? Deu sol, meu Deus. Ah, vai anoitecer. Então, eu vou esperar anoitecer pra gente poder dormir. E aí a gente vai lá no coisa. Eu acho que tá no modo pacífico. Deixe-me ver. Opções... É, tá no pacífico. Vou colocar no normal. Ok, gente. E agora eu acho que eu vou fazer uma espada já. De ferro pra mim. Assim. Ok. Uma espada de ferro. Uma picareta de ferro. Eu não sei se eu faço mais uma picareta. Tô na dúvida. Mas na dúvida a gente faz, não é mesmo? Melhor ter duas do que uma. Ok. Agora eu acho que eu vou fazer uma calça. Deixa eu ver se dá pra fazer uma blusa com isso. Assim. Deu. Deu. Ótimo. Uma blusa. Vamos ver se dá pra fazer a calça. Deu. Ok. As botinhas. Assim. E o capacete. Vamos ver. Deu certinho, gente. Olha. Sobrou um. Sobrou um. Apenas um. Meu Deus. Agora vamos vestir a roupinha nela. Apesar que essa roupa que ela tá é muito fofa. Precisamos de proteção, né? Porque a gente vai numa pirâmide. A gente não sabe o que vai encontrar lá. Ai, que fofa, gente. Olha. Muito fofinha. Aqui dá pra você deixar um negocinho, né? A massa. Mas eu não quero. Vamos dormir. Meu Deus do céu, tá a noite já. Dorme. Dorme, menininha. E aí, gente. Eu já marquei todos... Meu Deus. Alguém abriu a porta. Vocês viram, gente? Meu Deus. Que susto. Achei que tinha bugado o negócio que eu não ia nascer mais na minha casa. Já levei um susto já. Tá. Então vamos ir pra primeira pirâmide, gente. Olha. Eu coloquei pirâmide do deserto. E aqui tem quatro. Então bora lá. Ah. Tô muito ansiosa, gente. Eu esqueci de trazer tocha. Esqueci. Mas tudo bem. Olha só. Nossa primeira pirâmide. Tananã. Tananã. Tudo bem. Eu sou vida louca. Eu vou pular aqui mesmo. Tudo bem. Não aconteceu nada de massa. Tananã. Deixa eu dar a volta. Deixa eu me dar a volta. Aqui. Uh. Deixa eu ir no shift, gente. Pra não cair, né? Pelo amor de Deus. Do jeito que eu sou atrapalhada. Não quero nem ver, né, gente. Eu não quero nem ver. Deixa eu demolir isso aqui. Destruir. Essas TNT. Porque eu não sou obrigada. A ficar com isso, né, gente. Pelo amor de Deus. Não sou. Ah, vamos. Meu Deus. Esmeralda. Tudo bem que... Sela. Conseguimos sela. Sela é muito... Nossa, isso aqui não é muito bom, né? Póvora. Mas ok. Osso e linha. Vou levar porque eu não tenho linha ainda. E vou levar osso também porque eu preciso de osso. Ok. Meu Deus. Cai no negócio aqui, gente. Calma. Muita calma nessa hora. A gente sobe, né? Nossa, que lixo. Que lixo. Não tem nada. Ó, armadura de ferro. Agora eu gostei. Ferro. E sela. Ó. Agora sim eu gostei do negócio aqui, gente. Dá pra colocar uma sela em cima do outro? Não, não dá. Tá. Entendi já. E uma maçã dourada. E mais uma sela. Muito bom. Gostei. Vou levar essas linhas aqui porque eu não tenho ainda nenhuma linha. Só tinha essa daqui que eu peguei agora, então... E agora bora pro próximo... É... Pra próxima pirâmide. Que é a segunda. Então... Partiu! Ah! Meu Deus, tô ansiosa. Mas eu não sei se essa daqui é a maior de todas que eu encontrei. Porque tem uma que é bem grandona, gente. Eu acho que é essa daqui, olha. Tan, 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 tan. Tomara que tenha coisa boa aqui, né? Por favor, gente. Nossa, eu tô desejando muito isso. Deixa eu pular aqui no cantinho. Pô! E a gente vai descer por aqui, não é mesmo? Porque eu acho que é aqui que se desce. Não é, não? É isso mesmo. Vamos apertar no shift, então, né? Eu esqueci das minhas tochas. Ah, inteligência. Mas dá pra fazer tocha, pelo menos, né, gente? Pelo amor. Pelo menos eu posso fazer tocha aqui. Ok. Vamos botar uma tochinha aqui. Que tá muito escuro. Ai, meu Deus. Deixa eu destruir esse negócio aqui. Porque eu tô com medo. Né? Eu não sou obrigada. Vamos pegar aqui o negócio. Ah! Maçã dourada. Outra maçã. Uma armadura de diamante! Meu Deus! Uma armadura de diamante pro cavalo, gente. Ah, eu queria tanto encontrar diamante aqui, mas eu acho que é sonhar demais, né? Eu acho que é sonhar demais pra encontrar um diamante nesses negócios aqui. E tal. Mais esmeraldas. Eu não sei pra que que servem essas esmeraldas. Servem pra trocar alguma coisa com aqueles villagers. Mas, né, gente? Olha, eu tô gostando. Tô gostando bastante. Vou pegar TNT, porque TNT é chato de fazer. É bom já ter pronto já, né? Quando for necessário. Então eu vou levar todos os TNTs também. Já que eu vim aqui e peguei tudo mesmo, né, gente? Por que não? Agora bora pro próximo... É... Pra próxima pirâmide, que é aqui. Transportar! Ah, meu Deus! Ai, meu Deus! Tananã! Meu Deus! Olha! Até travou o negócio aqui. Cadê a pirâmide? Aqui! Essa daqui, gente. Olha o tamanho dessa pirâmide. Ela é imensa. Ela é gigante. Ela é muito grande. Ó! Nossa, ela é imensa. Ela é gigante. Ela é muito grande. Gente, fiz um suspense todo. Espero que tenha coisa boa aqui. Vamos pular aqui mesmo. Uh! Tô com medo de cair aqui. Porque daí se cair... Ai, meu Deus! Meu Deus! Quase que eu caí ali. Meu Deus do céu! Vamos de shift, né, gente? Por favor. Não sou obrigada a morrer. Não sou. Porque se aqui tivesse coisa boa... Imagina só. Eu morro aqui. Logo aqui que tem coisa boa. Nossa, eu ia surtar. Juro pra vocês. Tá. Deixa eu ver, então... Cortar aqui. Peraí. Deixa eu tirar essa coisinha aqui. Vamos ver. Nossa, mais esmeralda, gente. Eu vou ser a rainha da esmeralda aqui no negócio. E de ferro, né? Olha quanto ferro eu tô encontrando nesse negócio aqui. Mais maçã dourada. Eu tenho quatro maçãs agora. Caraca. Meu Deus, gente! Quanta esmeralda! Olha isso! Como assim? Eu tô... Nossa, eu tô cheia de esmeralda. Gente, deixa aqui nos comentários pra que que serve a esmeralda. Porque tem que servir pra alguma coisa. Tem? Nossa. Olho de aranha. Pra que que serve o olho de aranha? Pra fazer poção? Eu não quero poção, gente. Eu quero... Diamante. Aqui é diamante, entendeu? Eu tô doida pra ganhar um diamante. E esse negócio me vem com esmeralda. Ô tristeza. Bora pro próximo deserto, gente. Eu não me lembro em qual que a gente acha. Eu acho que a gente tá no último. O último a gente tem que explorar bastante, né? Porque, pelo amor de Deus, né, gente? Imagina. Vamos ver aqui se eu acho alguma coisa. Olha só esse deserto aqui. Vamos ver. Esse deserto. Esse... Ai, como fala? Essa pirâmide... Meu Deus do céu. Pera. Shift. Ah, dá pra ver. Pronto. Deixa eu ir por trás. Eu já tô pegando já o esquema do caminho aqui pra você descer. Deixa eu ir de shift porque eu tô com medo de cair. Porque se eu cair aqui dentro, gente... Nossa, sério. Eu vou chorar. Eu tô meio tonta hoje, gente. Sério. Me perdoem por isso. Na verdade, eu sempre tô meio tonta, né? Mas ok. Um livro encantado! Agora eu gostei. Mais uma armadura de ferro. Tá. Eu vou deixar essa argila aqui porque eu não quero. Não sou obrigada, né? A ficar com isso. Até porque eu já tô cheia de negócio aqui. Ok. Vamos ver aqui. Ó. Mais um livro encantado. Agora sim. Mais uma célula. Ó. Tá muito bem. Cadê o diamantinho? Ó. Mais uma massa dourada. Tá. Não é se jogar fora esse baú aqui, não. E esse? Meu Deus! Diamante! Dá pra fazer uma espada de diamante. Gente, eu queria muito um diamante. Tô... Nossa, tô realizada. O último baú foi o melhor de todos. Sério. Conseguimos diamante, gente! Eu tô... Olha! Tem ferro ali embaixo? Tipo, tanta coisa pra eu pegar. E eu pego logo o quê? Meu Deus, tá bugado o negócio aqui. Tá bugado o negócio aqui, gente. Tem uma mina aqui embaixo. Uma mina não, é um... Ai, como fala? Esqueci o nome. Tem um... Ai, gente do céu! Esqueci o nome do negócio. É... Caverna. Nossa! Deu um branco agora? Porque eu esqueci o nome disso. Que era caverna, né? No caso. Vamos explorar, gente, essa pirâmide aqui. Provavelmente não vai ter nada de mais, mas... Custa nada, né? Não custa nada! Nossa, não tem nada mesmo. Aqui é o quê? Aqui é a saída já? Nossa! Gente! Não tem nada aqui! Oh, tristeza! É uma pirâmide pequena, mas... Que tem coisas muito legais. Tá? Eu fiquei muito feliz. Eu vou subir aqui de novo. Pra poder subir lá em cima. E mostrar pra vocês que aqui perto tem uma vila. E aqui tem um ferreiro, gente. Mas eu não sei se eu vou nesse episódio ou não. Ah, eu vou nesse episódio mesmo, porque a vila tá perto. Eu vi que tem um ferreiro, mas eu não abri o baú. Eu queria abrir com vocês. E aí eu deixei pra abrir com vocês aqui no vídeo, gente. Só que eu não me lembro onde é o ferreiro agora. Ferreiro rochê. Oh! Quem gosta de chocolate ferreiro rochê, gente? Muito bom, né? Aqui, ó. Tadam! Tadadadadam! Tadam! Oh! Capacete! Nossa, não tem espaço pra mim colocar as coisas aqui. Deixa eu ver o que eu deixo aqui. Deixar esse machado. Pegar essa espada, né? Porque, claro... Não vou ser doida de deixar. Olha! Tem ouro. Tudo bem que ouro não serve pra tanta coisa assim, mas... Mas eu vou deixar esse couro aqui. Vou levar pão, porque, né? Pão, né, gente? Pão sustenta a gente, pão nos alimenta. Onde eu vou colocar isso? Meu inventário tá cheio de coisas boas. Vou jogar essa espada aqui. E vou levar maçã. Pra poder domar um cavalo. E vou deixar esse aqui. Aí! Conseguimos! Conseguimos arrumar. Olha só que vila bonitinha, gente. Meu Deus! Tá enlitecendo, olha. Ela tem essas casinhas aqui. Bem estilo... Antigo. Olha, aqui tem livros. É uma casa mais rústica, sabe? Eu achei fofinha. Tem uma igrejinha aqui. Que eu não sei aonde é a entrada dessa igreja, mas... Tudo bem, né? Tem uma igrejinha aqui. Aqui tem mais casinhas. Meu Deus! Que tombo! Que susto, gente. Eu tava fazendo um tourzinho pela vila aqui e caí. Meu Deus do céu. Que perigo pros villagers caírem aqui, hein? Então, bora voltar agora pra nossa casa. Guardar os itens que a gente conseguiu pegar na pirâmide, gente. Bora voltar pra casa, então. Bu! Voltei aqui, gente. Já chegamos em casa. Minha última morte foi ali. Por quê? Porque eu tive que me matar, né, gente? Porque eu não tava conseguindo acordar. Mas eu vou apagar esse negócio aqui porque tá me incomodando. Eu odeio esse negócio quando fica a última morte. Deixa eu iluminar essa casa. Porque faz tempo, né? A gente nunca iluminou essa casa aqui. Tá escura pra caramba. Aí. Ok. E agora bora ver os itens que a gente conseguiu. Ai, tem diamante! Meu Deus do céu! Nossa, eu tô muito feliz. Tá. Deixa eu fazer um baú novo aqui, então. Só pra mostrar os itens que a gente conseguiu. Porque merece, né? Pelo amor. Vamos pegar esse aqui. Aqui. Pega a metade e coloca aqui. Ó! Dá sim! Quem disse que não dá? Não é mesmo? Ok. Deixa eu colocar o baúzinho aqui, então. Só pra mostrar pra vocês. Depois eu organizo certinho. Então, nas pirâmides que a gente foi explorar, nós conseguimos muitas barras de ferro. Não foi especificamente 18. Eu acho que foi 17 barras de ferro que a gente conseguiu. Porque eu já tinha uma já sobrando. Conseguimos muitas pólvoras também. Conseguimos dois livros encantados. Esse aqui é de proteção contra explosões. E esse aqui é contra projéteis. Sei lá, gente, como se fala isso. Mas eu acho que é um livro bom. Deixa aqui nos comentários se vocês sabem pra que que serve esse livro aqui, que vai ajudar muito. Conseguimos seis maçãs douradas. Conseguimos duas normais. Esse aqui foi na vila, né? Conseguimos uma armadura de ferro pra cavalo. Duas. Três armaduras, gente. Sério, eu fiquei impressionada. Conseguimos três celas de cavalos. Olha, eu posso já ter três cavalos já, porque eu tenho três celos, tenho três negócios aqui. Conseguimos uma armadura de diamante. Sete esmeraldas. Ah! Dois diamantes. O que mais? Conseguimos uma barra de ferro. Deixa eu colocar aqui. TNT. Ah, TNT é muito bom, né, gente? Deixa eu colocar aqui nesse canto também. E eu acho que é só e pão, né, gente? Pãozinho, capacete também a gente conseguiu lá. Essa espada e uma picareta. E esses dois aqui que não é tão importante, mas conseguimos, gente. Sério, eu fiquei muito feliz com as coisas que a gente conseguiu pegar lá. Principalmente diamante, que era uma coisa que eu realmente queria muito. E no próximo episódio eu não sei se eu vou explorar a mina que eu encontrei, gente. Ou se eu vou construir a minha casa. Tô na dúvida. Deixa aqui nos comentários qual você prefere que eu faça, tá bom, gente? Qual? O que vocês querem que eu faça? A minha casa? Ou se vocês querem que eu vá explorar a caverna, tá? E eu vou finalizar o episódio de hoje por aqui, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E eu vejo vocês nos próximos episódios, ok? Um beijão pra vocês e... Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto